Senhor Presidente, neste momento, o vereador Robert Valsakai, senhores vereadores, senhora vereadora, servidores desta casa, público que nos assiste. No primeiro momento, eu queria fazer um esclarecimento. Nós estamos falando tanto em corredores comerciais, e às vezes, quando a gente está bastante por dentro do assunto, a gente fala meio superficialmente, e as pessoas que estão em casa, às vezes, têm dificuldade em entender o porquê do tamanho dessa polêmica, da urgência, da correria, enfim, todo esse trâmite do corredor comercial. Na verdade, já há alguns anos atrás, nós aprovamos ruas, quarteirões, que passavam a ser comercial, que poderia se estabelecer ali serviços, prestação de serviço, comércio e indústria. O grande problema é que foi feito, foi mandado pelo Executivo, para ser aprovado aqui, de maneira equivocada. Houve uma ação na Justiça contra o estabelecimento desses corredores comerciais, e a Prefeitura de Bauru perdeu a ação. Todas as leis que estabeleceram corredores comerciais, ao longo de alguns anos, de vários anos atrás, foram revogadas. Então, várias empresas, inclusive, que estavam estabelecidas, que tinham o seu endereço comercial, que tinham alvará para funcionar, e que funcionavam naquele local, de um momento para o outro, passaram a estar exercendo as suas atividades de forma ilegal. porque a rua era corredor comercial, havia uma lei que estabelecia corredor comercial, o comerciante, o empresário, pediu o alvará para funcionar, foi concedido porque havia uma lei, só que essa lei foi revogada. A partir desse momento, não é mais corredor comercial, e não se pode mais conceder o alvará para aquela empresa que tinha, e que, de repente, não tem mais. E novos empreendimentos, a mesma coisa, o empresário quer se estabelecer em uma determinada área, não é corredor comercial, ele não pode ter o alvará para a sua indústria funcionar ali. O empresário ficou numa situação complicada, porque ele tem uma empresa e não pode funcionar. Se fosse só o empresário, menos mal, acontece que não é. O empresário, a empresa, o comerciante, para funcionar, tem que ter funcionários. E a nossa grande preocupação é com a mão de obra, com os funcionários, com os munícipes que trabalham, que recebem o seu salário e sobrevivem disso. Então, criou uma rede muito grande de dificuldades, quando o empresário se vê na dificuldade de manter a sua empresa e, naturalmente, de manter o seu empregado. Então, por isso, a urgência em restabelecer esses corredores comerciais, agora, da maneira correta, para que a cidade volte a ter tranquilidade. O funcionário continue com o seu posto de trabalho, o empresário continue com a sua empresa, com o seu comércio, com a sua prestação de serviço. Por isso, a urgência em aprovar. Nós temos recebido reclamações, inclusive, de empresários que não conseguem mais comprar o produto para manufaturar, enfim, ou para fazer, para dar a continuidade à sua atividade. Porque hoje, grandes laboratórios, grandes empresas, não vendem para qualquer um. Ou você tem o seu alvará, ou você está legalizado, ou ele não vende, porque se ele vender, ele é penalizado também. Então, as pessoas estão ficando, inclusive, sem matéria-prima para funcionar. Por quê? Porque não conseguem mais o alvará na prefeitura. Então, o empenho, não é? E a pressa e a agilização para tudo isso é em função disso. Tem um grande número de pessoas com dificuldades, desde o empresário até os funcionários das empresas, que estão até correndo o risco de, de repente, perder o seu emprego. Por quê? Porque não tem mais o posto de trabalho. O empresário não pode produzir, porque ele está impedido de produzir naquela área. Então, se complica bastante. Me honra com a parte, vereador Natalino. Vereador Moisés Rossi, parabenizar pela sua fala. Excelência, e ressaltar ainda, uma vez, realmente, que o município cresceu, a lei de zoneamento é antiga, e isso tudo virou esse burburinho que hoje, realmente, esses comerciantes e empresários estão enfrentando, como, propriamente, o Excelência está realmente ressaltando e muito bem detalhado. É simplesmente para ressaltar da viabilidade do município trabalhar, da forma que vai se desenvolvendo, crescendo, vai trabalhando também com as legislações modernas, novas, para que, realmente, nós, realmente, não deixamos esse calcanhar de Aquiles aí para esses nossos agregadores. Obrigado, vereador Natalino. Semana passada, estávamos falando do planejamento. E citamos a estação de tratamento de esgoto, que houve um planejamento no passado, houve uma arrecadação, e, agora, nós estamos aí com a ordem de serviço para que seja construída a estação de tratamento de esgoto. Ou com a verba da União, que venha fundo perdido, ou, caso não venha, Bauru tem dinheiro para construir. Por que tem? Porque planejou. Durante essa semana, agora, eu vou fazer um empenho. Eu vou tentar, junto à TV Câmara, localizar uma fala minha, de quatro anos atrás, falando sobre o lixo, falando sobre o nosso aterro sanitário e a necessidade de se criar sistemas modernos para o descarte do nosso lixo. Quatro anos atrás. Não sei se eu vou conseguir localizar, mas eu espero conseguir, para poder reapresentar aqui. Porque se nós tivéssemos, há quatro anos atrás, realmente nos interessado, veja que houve audiência pública há cinco anos atrás sobre esse assunto. Empresários procuraram o prefeito oferecendo soluções para o problema do lixo. E o que aconteceu? Nada. Nós ficamos de braços cruzados, não é? E agora nós temos a notícia que está se abrindo uma licitação para ver onde colocar o lixo. Mas essa licitação, ela é complicada. porque só existe um aterro sanitário. Só tem um aqui, quase dentro da cidade de Bauru, na cidade de Piratininga. Problema nenhum. Vai ter que ir para lá. Duvido que o lixo vá para outro lugar que não seja esse aterro. Problema nenhum do aterro, do lixo ir para esse aterro. Não tem problema. Agora, o que nos causa dúvida, preocupação e estranheza, é o empresário construir um aterro desse tamanho, em Piratininga, que não tem lixo nenhum. Está certo que ele recebe lixo de outras cidades por aí, mas ele construiu dentro de Bauru. Há muitos anos atrás. Quatro, cinco anos atrás. Por que esse empresário construiu esse aterro ali? Ou aqui? Será que ele tinha certeza que o lixo de Bauru ia para lá? Essa é a nossa grande preocupação. Eu não tenho certeza disso. Mas é o que indica. Indica que o empresário tinha convicção, tinha certeza, tinha garantia de que o lixo ia para a terra dele. Por isso ele construiu dentro de Bauru. E se ele tinha essa convicção, de onde veio? Porque a gente ouve notícias por aí. Não sei quem é parente de não sei quem, que é amigo de não sei quem, que é parente de não sei de onde, de não sei o quê. E a gente fica preocupado. Porque aí seria improbidade administrativa. Se você deixou propositalmente o tempo correr, se você não teve atitude nenhuma propositalmente para que acontecesse isso, porque é claro, para Bauru levar o lixo daqui para Piracicaba, não tem como ficar mais barato do que entregar aqui, vizinho. Não tem jeito. Então é uma licitação, entre aspas, fraudulenta, porque é só um pode ganhar, não tem como o outro ganhar. Agora, se nós tivéssemos movimentado as nossas energias há cinco, há seis anos atrás, não estaríamos nessa situação hoje. Hoje não tem licitação, não tem opção. Como eu falei há quatro anos atrás, empresário está com a bocôna aberta, só esperando nós cairmos lá dentro, porque não tem como cair em outro lugar. Os meios que foram utilizados para isso acontecer é que me preocupam. E eu espero estar enganado e que as minhas dúvidas não sejam concretas, porque seria muita imoralidade uma situação dessas. Deixar o tempo transcorrer inerte para acontecer o que fatalmente acontecerá. É uma pena que a nossa cidade fique entregue a esse tipo de coisa, a esse tipo de situação. esperemos que seja irreal. Agora, que o lixo vai acabar ali, vai, porque não tem outra situação. Não tem como sair mais barato, pegar um lixo daqui, andar 100, 150, 200 quilômetros para levar esse lixo e sair mais barato do que entregar aqui no nosso vizinho. Não tem jeito. Obrigado, senhor presidente.